Após a expulsão dos produtores rurais da Vila Renascer, aqui na extensão Apitereua, no dia 14 de dezembro deste ano, os moradores da vila vieram pra cá, a 1.500 metros da Vila São Francisco. E foi esse local que eles escolheram para construir um barracão e várias barracas aqui à beira da estrada. Muitos aqui saíram apenas com a roupa do corpo e hoje estão fazendo o que pode para continuar a espera pela justiça. Daqui pra frente, ninguém sabe o que vai acontecer com esses trabalhadores. Estou aqui com o seu José Alves Rodrigues. Ele é a família dele, ele e o filho moravam juntos, né? Só vocês dois e vocês tiveram que sair de repente. Como é que ficou a tua situação com essa criança e como é que está sendo hoje? Paz, a situação ficou meio precária pra nós. Nunca tinha passado essa situação. Aí, quando chegou lá em casa aí, ele mandou eu sair, porque saí sem nada. Aí, acompanhasse aí na frente e saí. Eu falei pra ele que eu saí se fosse gemado ou se não morro. Ele falou, de um jeito ou do outro você vai sair. Quantos anos tem esse menino? Ele falou, tem sete anos. Ele falou, então você pega seus trens e soma logo na frente. Ele falou, não vou sair, doutor. Só sai se for com meus trens. O que você tem aí? Falei, tem cachorro, tem galinha, tem porco, tem animais. Eu falei, então vou te dar 40 minutos pra você sair daqui sem nada. Eu falei, como é que eu vou sair se não tem nem carro e não tem dinheiro pra poder pagar nem transporte? Dá seu jeito aí, de um jeito ou do outro. Aí, 40 minutos pra você sair, se arrumar um carro grande e tiver gente pra arrudar, aí nós temos condição de sair. Mas se não for com meus trens tudinho, eu não saio nenhum. Aí eu achei uma proposta aqui, só ajudar a carregar a mudança de todo mundo, a minha seria da erradeira. Aí eu fui ajudar. Quando foi 4 horas da manhã da erradeira, a viagem que deu dos outros, que foi pra puxar a minha, o carro quebrou. Não tiramos nem uma camisa sequer, nadinha. Aí nós estamos aqui sem nada, não estamos sem roupa de vestir, porque já teve muitos amigos que a doou pra nós. Nós estamos vestindo aqui, minha roupa é doada dos outros carros. Nossa, que nós tínhamos mesmo, se acabou todinho. Nós fomos detidos, não estávamos na casa do senhor, porque nós fomos levados pra base. E lá nós, foi assim, um pouco, com certeza, triste, né? Nós ficamos lá durante o dia, foi da tarde, eles fomos levar nós pra colar, sem nós ter tirado ele, tirar nada. Eu vim com a roupa do corpo, estou muito triste, né? Porque não é fácil o que nós passamos ali em cima daquela base. Meu menino estava com febre, me trataram, deram remédio pra ir lá, mas nós passamos fome, nós passamos sede, porque a água de lá é muito ruim. Mas nós estamos aqui, né? Porque nós temos um Deus que nós servimos, né? Isso foi no dia 14 do dia que aconteceu a desintrusão da vila. Foi essa última vez agora, né? Que tirou todo mundo da força. Que foi tirado sem direito de tirar nada. Os que ficaram aí tinham direito de 10 minutos e não conseguiram tirar. Estamos aqui sem nada aqui. Eu estou sem roupa pra me vestir, meu filho, aqui minha família. Nós estamos aqui, mas nós estamos aqui junto, né? Na guerra. E nós vamos conseguir, porque nós temos um Deus que nós servimos. Sr. Davi Ribeiro, você também estava morando na Vila Renascer, trabalhando na extensão interior, tinha propriedade? Como era que estava a sua situação e como é que está hoje? Minha moradia era o seguinte, ali na vecinal Pantanal. De frente ao cachoeiro, lá pra frente ao cachoeiro pouca coisa. O que eu tinha lá fora, um nada um pouquinho, estou aí com a força e coragem, que é a minha mão, o que jeito que é a minha mão, está entendendo? Só o calo, trabalhando, não sou ladrão. Mas por isso nós estamos sendo ladrões, bandidos, pistoleiros. Ninguém é, igualmente ele me falou ali, né? Renascer. Botei o passeio sem a direita, nada. Até a minha boró, que estava dentro da oficina do Adelso, eles não deixaram pegar. Saiu sem a direita, nada, pôr, galinha, ficou tudo lá, cachorro. O que o senhor conseguiu trazer pra cá? Uai, consegui trazer umas galinhas e uma amarrou, o resto ficou tudo. O pai, ó, de mim, liberei tudo pra pá, pros pobres, que o resto de pobres tem lá e tudo, irmão. Que nós, a vez nem aproveita mais, nada. Você está sem nada? Sem nada. Até a minha boró que estou falando, até a minha boró que eles carregou, eu disse, não deixou carregar. Nada, irmão. Está usando roupa de amigos, emprestado. Eu vi ali, ó, que me adorou já. Essa aqui foi gente que me adorou, já, também. A rede, aquela que está amarrada bem com o lá, ó. Foi gente aqui que já me adorou. Rapaz, é vida triste, um trem desse, pra poma que trabalha, um trabalhador. Pode fazer isso, não. Que injustiça, que injustiça que nós temos? Nós temos injustiça, injustiça nós temos aqui, não. Nós não estamos tendo injustiça aqui, não, irmão. Isso eu falo e aprovo.